Pega a cheia de casa, que roda youtuber Na face de casa, DJ Mark, que porra Abalando o mundo da criminalidade De barba detalhada, na cintura agrucada Acompanhada da granada, pra escudir a sua cara Não entra no meu caminho, eu nunca ando sozinho Sempre tô com os irmãozinhos, fumando vaziadinho Eu não sei o que acontece, que as piranha enlouquece Quando o nosso bonde desce na segurança do chefe É um tal de cozinha, o pesca e a perereca baba Ela joga o cabelo e a rapa na minha cara Que que nós é? Criminoso, que que nós é? Criminoso Que as piranha, os alemão passasse o corpo Que que nós é? Criminoso, 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 criminoso Que as piranha, os alemão passasse o corpo DJ Mark é criminoso, o Fabinho é criminoso Ela fala que nos ama, porque nós tá gostoso Que que nós é? Criminoso, que que nós é? Criminoso Que as piranha, os alemão passasse o corpo Muito pique de putaria É isso que elas quer ouvir, caralho Vai barulhar toda a favela, porra DJ Mark, porra Só pra intimar, piranha Toma o que tu merece, ó Do nada ela chega me chamando de meu esposo Tá dizendo isso porque eu sou criminoso Ó, puta fica, ainda bota o bagulho doido Por isso que cê volta, porque nós faz bem gostoso Máquina, frequência nativa do morro Vitão, na frequência nativa do morro JS, na frequência nativa do morro Por isso que tu volta, nós bota o bagulho doido E o detalhe inesperado, os homens invadiu de bicho Dei fuga pra sua casa, aqui tá tranquilo Enquanto ele está lombrando, nós tá fudendo, escondido E a PT tá de cão, se precisa dar tiro Enquanto ele está lombrando, nós dois fudendo de bicho E a PT tá de cão, se precisa dar tiro E a PT tá de cão, se precisa dar tiro E nós tá fudendo de bicho Fudendo de bicho Os homens lombrando a favela e seu barraco Tá tranquilo E a PT tá de cão, se precisa dar tiro E a PT tá de cão, se precisa dar tiro